O governo federal realiza nesta quarta-feira em Rio Verde, Goiás, cerimônia para marcar entregas de regularização fundiária no Estado. O evento vai ocorrer no Parque de Exposições de Rio Verde. Estão previstas as presenças do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, e do presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Neste mês, o governo federal deu início a uma força-tarefa para garantir a regularização fundiária em diversas regiões do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.